Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Portal Knights. Mas desta vez, galera, não é uma gameplay, e sim algumas novidades, alguns updates que teve no jogo. Pra você que não joga ainda, talvez seja bacana você pegar. Tá na Steam, tá disponível na Steam, super bacana o jogo. E agora teve essa atualização que eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aí que mudaram, ok? Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu tenho feito uma série desse jogo, tá? Praticamente, vou pegar aqui meu personagem. Uma das atualizações que teve o jogo a princípio, pra quem não sabe, foram as trocas de nomes de universo. Por exemplo, eu peguei esse universo aqui, ele tinha esse nome já, eu não tinha como trocar. Mas quando você vai criar um nome, você pode dar um nome, quer dizer, quando você vai criar um universo, você pode dar um nome pra ele. Chamado aí, Mundo do Lestai. Você cria o seu mundo aí, vamos supor. A gente pode criar aqui, olha lá. Agora a gente pode ficar com um nome no universo. Essas foram uma das modificações que teve, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas modificações que teve dentro do jogo, vamos lá. Beleza, galera, a gente chegou aqui então. E é o seguinte, uma das modificações que teve, que eu achei muito boa, sensacional, tá? Foi a parte de plantio de árvores. Eu não sei se serve pra outras coisas também, mas pra árvore ela já serve. Como vocês podem ver, eu fiz esse monte de plantação de árvore aqui, ó, em cima da grama, tá vendo? Que tem um monte de grama ali. Então, essas gramas que a gente tá andando aqui, praticamente agora teve uma modificação. Eles fizeram aí a inchada, como vocês podem ver na minha mão, tá? Essa inchada serve pra quê? Pra você limpar o terreno. Você clica uma vez, ele vai limpando o terreno onde tem grama, ok? Onde tem item pra você colher, que nem cogumelo, trigo, essas coisas, ele não vai arrancar a grama. Então, você tem que tirar o item de cima. Então, aqui, eu já fiz uma boa parte e já plantei umas árvores que eu tinha aqui na bag, tá? Isso aqui ele vai avançar três vezes mais rápido do que se você plantar em cima da grama a árvore. Então, já serve pra isso. Essa inchada aqui, ela tá disponível na bancada 2, praticamente. Opa, ferramenta. Quando você tem a bancada 2, ela já tem aqui, ó, a inchada, onde você faz com minério de cobre e mais madeira você consegue fazer ela, ok? Bom, essa é uma das modificações, por ser um pouco mais rápido o plantio de árvore, porque talvez você vai colher um monte de árvore no seu mapa, por exemplo. Aqui eu já tenho, eu já colhi quase tudo, só que onde tá plantado, ali em cima, aqui, ali na frente, são partes que eu plantei, porque senão não teria árvore aqui, porque ele não renasce, ele não tem spawn de árvore. Então, você tem que, respawn, né? Ele não tem respawn de árvore, então você tem que ir plantando, ok? E agora eles fizeram essa ferramenta pra ficar um pouco mais fácil. Uma outra coisa que eles mudaram também, se vocês olharem aí na hotkey, aí embaixo, praticamente, ele tem a opção de, aqui, ó, no final, depois da inchada, ele tem três pontinhos ali, tá vendo? Com a letra E. Essa opção da letra E é a bag, que ficava em cima no canto superior direito. E agora eles colocaram do lado na hotkey, só que eu não, pra mim, foi indiferente, apesar de eu não ter gostado muito, poderia ter deixado o íconezinho da bag, que seria mais da hora, beleza? Então, essa foi mais uma modificação. Uma outra coisa que eles mudaram também é a parte de habilidades, ó. Eu tenho a cura aqui e tenho o enfurecer. O que que acontece? Quando você ativa a cura, ela não precisa clicar, você, automaticamente, ela utiliza a cura agora. Então, isso aí foi modificado. Assim como o enfurecer também. Assim que você clica, ele já utiliza a habilidade ali. Como num MMORPG, por exemplo, que a gente tem essa parte de habilidade aí, onde você clica na skill, ela automaticamente já utiliza, já, independente do cooldown dela. Ok? Bom, uma outra coisa que eles mudaram aqui foram os itens clássicos, tá? Uma das coisas que eles mudaram também foi a parte de interface aqui desse menu, que agora eles estão agregando os itens baseados no nível de bancada, no nível de fornalha, ou no nível, no seu nível, praticamente, para fazer arma, por exemplo. Você tem aqui as armas. Ó, a bancada 2, a bancada 3, nível 17 para fazer bandana e tal. Ele separou por níveis de bancada os itens que você pode fazer, ok? Então, isso aí ficou bem interessante, porque daí separa melhor para você entender. Aqui tem os itens que são de caçador, de guerreiro ou de mago. Então, você consegue pegar esses itens, fazer ele conforme a sua bancada. Então, conforme você vai evoluindo, ela vai tendo aqui para você, beleza? Uma outra coisa que eles modificaram também, que eles colocaram disponível, acho que na bancada 2 você já consegue fazer, é o banquinho clássico, que ele é esse banquinho aqui, só que ele é feito com barra de ouro e madeira. E ele tem aqui também um criado mudo clássico, que ele é a madeira refinada com um tronco de madeira e ouro. E você consegue colocar dentro da sua casa para você utilizar, para você só enfeite mesmo. Eu não sei se o criado mudo tem alguma parte que pode abrir ou é dar alguma coisa, mas acho que não, ok? Uma outra novidade que eu achei sensacional essa parte é a área de chegada. Vocês viram que a gente chegou um pouquinho para lá, deixa eu mostrar aqui onde que a gente chegou. Olha ali, a área de chegada nossa é ali. Só que agora a gente consegue craftar essa área de chegada com algumas pedras, alguns blocos, tá? É o bloco cravejado de pedra em ruínas, bloco de pedra em ruínas, bloco de pedra e 6 quartos elétrico refinado. Você faz aí uma área de chegada. E você pode colocar talvez dentro da sua casa, mais próximo da sua casa e assim por diante. Eu achei sensacional porque praticamente fica meio longe, dependendo de alguns lugares. E você coloca ali naquela ilha e praticamente você vai chegar naquele ponto, ok? Eu não sei como que funciona depois se aquela parte ali, aquela área de chegada vai ficar desativada, como que fica? Porque eu não cheguei a criar. Mas esse é um dos itens que foi liberado aí para a gente criar agora. Fora o banquinho também e o criado mudo clássico, beleza? Aqui também a área de chegada é feita na bancada 2, ok? Novos itens foram inseridos de armadura e tudo mais. Os atributos das armaduras, no caso, foram melhorados. Alguns atributos, no caso aí o mecânico, por exemplo, como eu estou usando no meu manto aí. Aqui embaixo agora aparecem as vantagens das armaduras. E quando você clica aqui, ele aparece todos os itens que você tem craftado na sua bag, que você pode utilizar, trocar e assim por diante. Então você pode mudar todos por aqui. Antes você tinha que clicar um por um para ficar trocando, né? Então fica meio complicado. Então essa é uma parte da atualização do Portal Knights. Agora uma outra atualização que teve também. Caso você vai começar um novo personagem, você já sabe o jogo, você tem aqui a opção de jogabilidade, exibir tutorial. Você pode tirar esse tutorial. Você clica aqui e ele não vai exibir mais, ok? Então você não precisa ficar fazendo o tutorial toda hora que você criar um personagem novo, beleza? Então essa parte aí é uma das partes para iniciantes, mas para quem já vai criar outro personagem também queira fazer isso. Deixa eu ver uma outra parte que tinha nova aqui também, que é o seguinte. Ah, agora a gente pode criar mini bombas, bomba explosiva e TNT. Eu ainda não tenho aqui no meu inventário de criação de craft, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho uma bancada. Aí ó, na bancada a gente pode fazer a mini bomba, que é com um bloco de palha e mais pó de esmeralda verde. Que eu acho que essa mini bomba, não sei se ela dá um poison, alguma coisa assim. Mas a gente pode fazer TNT e bomba explosiva também agora, tá? Antes não podia fazer, mas agora já pode ser feito explosivos também, ok? Deixa eu ver mais alguma novidade que tem por aqui. Tá, vai ter alguns blocos novos, ó. Por exemplo, tapete vermelho. Esse tapete vermelho a gente pode criar usando um pano de algodão e a fruta normal, né? Eu achei bem interessante porque são itens básicos que a gente consegue assim no primeiro dia praticamente, pra quem vai jogar pela primeira vez. Tem alguns outros blocos, mas eu não sei se ele... Ah, aqui ó. Bloco de tijolo vermelho. Tinha um outro bloco que a gente poderia criar também, mas eu não sei qual que é o nome, não lembro qual que era o nome que tava lá. Enfim, tem um outro bloco, acho que tapete vermelho chama. Deixa eu ver, não, tapete vermelho é esse. Tem mais dois blocos que você pode criar pra você incrementar na sua casa, pra você aprimorar a sua casa e ficar um pouco mais bonita. Esse tapete vermelho aqui, eu acho que eu vou usar ele no chão, alguma coisa assim, num próximo episódio aí que eu for melhorar a minha casa, ok? Então, parte de blocos tem novidades também. Deixa eu ver mais alguma coisa que tinha por aqui. Tá, agora é o seguinte. Entre no final desse mês e começo do mês de abril, praticamente, porque a gente tá chegando na Páscoa, né galera? Então, eles estão fazendo um evento de Páscoa dentro do Portal Knights. Então, se você quiser jogar e quiser colher ovos de Páscoa, isso é interessante, porque talvez pode ter outros eventos mais pra frente que possa dar, por exemplo, Halloween, não sei, dar um chapéu de bruxa, não sei, alguma coisa assim, que pode ser bem legal. E esse aqui, no caso, a gente pode craftar, se eu não me engano, acho que é um... cadê? Acho que é um ovo, só que você precisa ter... cadê o ovo? Aqui, ó. A gente pode ter a primeira bancada mesmo, não tem problema. Ovo de Páscoa dourado, a gente pode craftar. Que, no caso, deve ser um adorno pra colocar na casa, né? Só pra decorar mesmo. Você precisa ter ovos de Páscoa verde, ovos de Páscoa laranja e ovos de Páscoa amarela. Onde que eu vou encontrar isso? Nos mapas, olha aqui, ó. Na minha frente já tem, tá vendo? É só você detonar eles. Alguns te atacam, tá? Praticamente eu fui atacado por um ovo de Páscoa quando eu fui tentar fazer aqui uma outra gravação, alguma coisa assim. E o ovo veio pra cima de mim, cara. Ele pulou em cima de mim e eu não sei qual que era. Se era o amarelo, se era o verde, qual que era. Mas fiquem atentos aí. Não chega perto. Chega a dar uma pancada com a sua arma mesmo. E praticamente se você for novato aí dentro do jogo, ele vai te dar uma aburdoada aí. Mas de boa. Bom, eu tenho bastante ovo já, por exemplo. Eu tenho 14 amarelos. Acho que é o amarelo que é o mais difícil. 14 laranja. Tinha caído uns verdes aí, mas eu não vi aqui não. Aqui o verde, tá? E mais 4 verdes. Então praticamente é muito rápido pra você fazer um ovo dourado. Eu não sei qual que vai ser a... O sistema do ovo dourado. Se é só decoração mesmo ou não. Aqui tem ovos também, mano. Ovo verde. Esse que estoura aqui praticamente, ele te dá um dano. Aqui tem mais ovo. O que mais? Tem mais aqui? Aqui tem mais ovo. Esse aqui não dá dano. Deixa eu ver quantos tem. Ó, 9. Aqui já deu. Falta um amarelo. E falta esse verde aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse vídeo. Porque eu quero craftar esse ovo dourado aí, que deve ser bacana. Ó, um verde. Beleza. Agora falta só os amarelos. Os amarelos são mais difíceis de encontrar, pelo jeito. Porque eu encontrei 14 de uma vez, assim. Mas praticamente tudo no mesmo lugar. Vamos ver se a gente consegue encontrar pra craftar. Aqui, galera. Eu achei alguns amarelos aqui, ó. Vamos ver. Ó, dois amarelos. Acho que já deu, já. Olha, eles soltam uns confetes ali, né. Ó, 20 aqui. 20. Falta um verde. Então, a gente vai pegar esse verde em algum lugar por aqui. Deixa eu matar aquele carinha ali. Lembrando que eu tô no meu mapa. Então, aqui é mais prático pra achar os itens, né. Na minha casa, vamos dizer assim. E os mobs são mais tranquilos. Aí, galera. Agora eu encontrei. Demorou, mas encontrei. Ovos laranja e ovos verdes. Bum. Beleza. Agora a gente vai craftar o ovo dourado pra gente ver o que faz essa bagaça. Eu acho que é só um enfeite, na moral. Vamos ver. O meu primeiro ovo. Aqui. Um cada dois. Não. Aqui. Ovo de páscoa dourado. Ho, ho, ho. Caraca, velho. 15 ovos de cada. Meu Deus. E ele demora pra craftar, velho. Olha isso. É o item com o maior tempo que eu já vi aqui dentro do jogo. Por enquanto, né. Porque, às vezes, os itens novos ali podem ter a duração um pouco maior, né. Enfim. Precisou arrumar a bancada. Preciso de ouro. Então, no próximo episódio, praticamente, a gente vai encontrar ouro e tudo mais. E, galera. Parece que teve um mob aqui. Um boss que foi melhorado, tá. E tem também alguns... Um mob chamado múmia. Ó, agora tem o ovo ali à vontade, né. Tem um mob chamado múmia. Tá. Esse mob, ele praticamente deve ser encontrado em algumas masmorras aí. Nem todas talvez a gente encontre. Mas, possivelmente, na maioria delas deve ter aí essa múmia. Uma outra coisa também que eles mudaram, que eles modificaram é o seguinte. Quando você vai atacar um mob e tem uma árvore na frente, a árvore sempre fica atrapalhando, sabe. Fica entrando na frente e você não consegue acertar um mob. E, dessa vez, você consegue. Agora, eles melhoraram isso. Eles tiraram esse problema. Tá. Nossa, o ovo aqui vai ser infinito, mano. Eles tiraram esse problema de você atacar o mob atrás da árvore e não conseguir acertar. Que também atrasava. Mó tempo você ficar achando os caras. E tinha uns lugares também que estavam com problema de você andar e tal. Que eles arrumaram. Então, os bugs também vão sendo arrumados conforme eles... Eles vão fazendo atualizações, ok. Bom, galera, eu vou esperar o ovo ficar pronto aqui e a gente já volta. Aí, galera, estamos quase chegando então e... Pronto o nosso ovo dourado. E agora vamos ver o que a gente faz com ele. Móveis. É, eu sabia que era adorno. Então, a gente vai colocar ele em algum lugar. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver. Do lado da minha cama eu quero. Aí, beleza. A gente não tem como usar ele nem nada praticamente. Praticamente, é. Então, ele fica aí, ó. Como adorno. Então, é isso aí, pessoal. Consegui o ovo de Páscoa dourado. Só para decorar aqui. Praticamente, eu acho que não vai ter mais depois dessa Páscoa. Então, se você conseguir fazer até o dia 10 de abril. Você faça o seu e coloque na sua casa. E esse aqui eu já deixo uma feliz Páscoa para vocês aí, pessoal. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de Páscoa. De Portal Knights. Mostrando algumas atualizações. Logicamente, teve outras atualizações de bugs. Algumas coisas foram tiradas, colocadas, melhoradas. E o jogo vai evoluindo cada vez mais, ok? Espero que vocês tenham curtido. Deixe aquele like aí para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, se inscreva. Me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Twitter, arroba Lestat Plays. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço para vocês. E até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.